Eu estou aqui hoje, quarta-feira, dia 13 de agosto de 2008, aqui ao lado desse grande mestre do Acordeon, professor, grande produtor artístico, musical, um sertanejo de verdade, meu grande amigo Roberto Stanganelli. Eu tive a honra e o prazer de conhecê-lo na década de 90, mais ou menos em 93, e de lá pra cá, foi tantos anos, voltando aqui hoje em São Paulo, fazer uma visita pra ele, mostrar um novo trabalho do Catira Brasil pra ele, e ele ficou contente, né, de nós estarmos aí na estrada, batalhando, fazendo acontecer a música raiz, não deixar morrer, realmente. Então aí, umas palavrinhas do Sr. Roberto, pra todos os amigos que puder assistir essa gravação. Pois é, o Fernando é um prazer cumprimentar você como um grande idealista, Porque fazer um trabalho como esse, assim como você fez, para o Catira Brasil, versus amigos, não é todo mundo. Tem que nascer com o ideal, através do trabalho, da dedicação, sem pensar em dinheiro, e realizar a obra. Parabéns! Inclusive, eu só tenho um amigo muito... Aliás, a gente iniciou na parte musical, eu e o Braguinha, ele está na sua cidade. Alá, o Anil Borges Braga, é isso, ó! O Braguinha, a gente iniciou na música junto aqui no sertanejo, ele trocando o seu acordeão, que ele é um grande acordeonista e compositor também. E eu, a gente fazia os shows por aí, acompanhando o sertanejo. E aprendemos muito também, referente à música raiz. E hoje, eu estou aqui com o trabalho do Fernando Catira Brasil e seus amigos, já no volume 2, e vai conseguir a obra. Parabéns! Parabéns, Fernando! Obrigado! Parabéns! Só você poderia rezar o trabalho por nós! Agradeço as palavras! Como eu disse, esse grande profissional, grande amigo, fica registrado, então, a nossa estada hoje aqui em São Paulo, né? E fazer uma visita para essa pessoa aí, maravilhosa, que é o Sr. Roberto. Que Deus ouve o senhor, e conto por muitos e muitos anos fazendo o que o senhor foi. Vamos continuar trabalhando! Tá bom? Falou, Fernando! Quanta joia! Saúde tem de sobra! Verdade! Grande! O trabalho não assusta ninguém! Um grande abraço! Ah! Lembrando também aqui, ao meu irmão Wagner, todos os amigos aqui, que tive um prazer imenso, há um tempo atrás, assim, reassistindo ao filme do Menor Zé Rico, olha quem aparece lá como dono da loja de CD, o Sr. Roberto da Galena, né? E flagrou o Zé Rico furtando seus discos lá na prateleira, né, Sr. Roberto? Realmente! Foi uma brincadeira aqui! Deu certo! Além de produtor, então, aí ó, artista cinematográfico, aqui ator! Foi! Fanta joia! Um abraço! Deu certo! Deu certo! Vamos lá! Obrigado.